Revisando com questões, vamos revisar aqui algumas que poderiam te deixar na dúvida, vamos retrabalhar alguns CCQs, vamos pegar umas questões um pouquinho mais elaboradas pra você ver como que pode aparecer na prova. Nem todas são fáceis, algumas são até fáceis, mas a gente esquece o CCQ. A gente vai revisar aqui várias questõezinhas de acidente vascular encefálico pra você ter tudo na ponta da língua. Primeira questãozinha, vai. 2021 Espírito Santo, homem de 67 anos, procura atendimento após segundo episódio de perda de força em membro superior e inferior direito, com recuperação total. Nega alteração de expressão de face, fala e sensibilidade. No exame físico, apresenta-se hipertenso, sem detecção de hipotensão postural, ritmo cardíaco irregular, força preservada em membros superiores e inferiores. Qual a hipótese diagnóstica mais provável a ser considerada nesse caso? A. Ataque isquêmico transitório. B. Acidente vascular isquêmico. C. Transtorno conversivo. D. Síndrome de Von Hecklinhausen. Que? Von Hecklinhausen. Que? Neurofibromatose. É outro nomezinho que a gente ouve um pouquinho mais com a mente. Ou é hipoglicemia. Queridões, questãozinha boa, parece até bem direta, mas faz a gente pensar um pouquinho. Paciente aí, 67 anos, 2 episódios, recuperação total. Quando a gente está falando de IT, acidente isquêmico transitório, a gente tem que lembrar que tem até 24 horas para reverter do déficit, sendo que a grande maioria, mais de 80%, reverte na primeira hora. Mas não é assim, ah, resolveu, está tudo bem. Esse paciente tem um risco grande, importante, de nas próximas horas fazer de fato um AVA isquêmico. Então a gente tem que pensar em já começar um antiagregante, uma estatina, dependendo dos fatores de risco, idade, hipertensão, se ele tem alguma arritmia, se ele é diabético, a gente pensa até em fazer dupla antiagregação. Mas não sei se é o que foi pedido da gente aqui, não. Está pedindo só qual que é o diagnóstico. Estamos expandindo mais um pouquinho. Ataque isquêmico transitório, parece ser uma ótima opção, né? O paciente recuperou totalmente, tem fatores de risco aí, tem um ritmo cardíaco alterado, irregular, fator de risco para fazer um acidente cardioembólico. Então, tudo direcionado para se alternativar mesmo. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Acidente vascular isquêmico? Não, o paciente teria uma clínica que perdura um pouco mais, o déficit reverteu completamente, então é um ataque transitório. Letra C, transtorno conversivo? Pô, num paciente cheio de fator de risco. Desculpem. Um paciente com ritmo cardíaco irregular. A gente vai pensar que transtorno conversivo seria um diagnóstico de exclusão, e naquele paciente talvez que não tivesse nenhum grande fator de risco, que não é o caso da questão, vai. Letra D, síloma de von Hecklin-Hausen. Pessoal, a neurofibromatose tem alterações cutâneas e também alterações no sistema nervoso central, mas geralmente não vai ser déficit neurológico focal agudo, e pode até ter uma característica de evolução progressiva. Não vai ter essa reversão e não vai ser déficit focal, como o nosso paciente tinha apresentado, de perda de força em membro inferior com recuperação. E por fim, hipoglicemia poderia até ser um diagnóstico diferencial, é uma coisa que a gente sempre verifica, mas faltam dados nessa história, vai. O paciente não é a primeira coisa que a gente vai pensar, não é o que a questão vai querer da gente. Quando que a hipoglicemia pode aparecer? Qual que é o primeiro exame pra gente solicitar no paciente diante desse quadro? Beleza, eu vou solicitar um HGT ou uma glicemia do meu paciente. Aí tudo bem, mas se ele tem um quadro de repetição com déficit neurológico, com fatores de risco, com ritmo cardíaco irregular, você tem que pensar num acidente isquêmico e transitório, porque teve uma reversão completa. Se tiver um grande jejum, se for um paciente que faz uso de hipoglicemiantes, por exemplo, ou uso de insulina, aí tudo bem, fica muito mais em evidência esse diagnóstico diferencial. Mas geralmente, esse ECQ quando aparecer vai ser na ordenação certinha. Questão elaborada, bonita, poderia colocar. Primeiro exame é tomografia de crânio. E aí na alternativa ali mais embaixo. Primeiro glicemia normal, vai pra tomografia pra diferenciar se é isquêmico, se é hemorrágico. Beleza? Isso que pode aparecer pra você. Grande CCQ aqui pra gente. Na presença de déficit focal transitório, devemos suspeitar de ataque isquêmico transitório. Maravilha? Segundo CCQ, vambora. Agora Minas Gerais e PSMG. SEMG, mulher de 62 anos, foi levada ao pronto-socorro pelos familiares após apresentar queda da própria altura e parar de falar há cerca de 45 minutos, pouquinho tempo. Portadora de DM2 e hipertensão arterial, teve um AVE isquêmico frontoparietal direito há 5 semanas e ficou com paresia do membro superior esquerdo. Faz uso domiciliar de inalapril, anlodipino uma vez ao dia, metformina e glicazida. Ao exame físico, pressão de 170 por 102, frequência de 80, alerta, mantinha abertura ocular, não respondia aos comandos e apenas balbuciava palavras desconexas. Então, paciente aí já um pouquinho com glágico ou comprometido. Os exames respiratórios e cardiovascular não apresentam anormalidades. Apresentava hemiparesia direita com aumento do tônus muscular, hiperreflexia e desvio de rima labial para a esquerda. O eletrocardiograma realizado de missão não apresentou anormalidade. Tomografia do crânio evidenciou área de encefalomalácea frontal direita. Provavelmente aí já um pouco mais residual do primeiro evento. Considerando as informações da paciente, assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata mais adequada para essa paciente. A. Prescrever ácido acetil salicílico AS e estatina de alta potência. B. Prescrever os antipertensivos orais de uso habitual. C. Realizar terapia trombolítica com alteplase intravenosa. Ou D. Realizar trombectomia mecânica. Queridões, vamos com calma. Essa nossa paciente tem uma clínica de um déficit neurológico focal agudo novo. Tem só 45 minutos. Opa, vamos pensar em trombolizar? Sempre que você pensar nisso, você verifica se tem contraindicações. Paciente com sangramento ativo. Um paciente com uma lesão intracraniana neoplásica em algum momento da vida. Ou um paciente que teve o quê? Um AVR recente, isquêmico, nos últimos três meses. Por que você não poderia fazer um trombolítico? Aquele tecido ainda está cicatrizando, ainda está friável. E a gente tem um risco maior de transformação hemorrágica. Por isso a gente não faria trombose para essa nossa paciente. E também não faria trombectomia mecânica. Qual que é uma boa terapia para essa nossa paciente? Olha, não posso cobrir esse risco aqui. Mas eu posso tentar proteger a zona de penumbra e evitar novos acidentes. Como de fato aconteceu. Ela já até poderia estar com antiagregante e com estatina de alta potência. Foi uma falha aí na programação dessa paciente. A resposta para a nossa pergunta é a alternativa A, prescrever o AS e estatina de alta potência. Qual que é o nosso grande CCQ? Em AVR isquêmico, devem ser prescritas essas medicações e não fazer a trombectomia ou a trombose se a gente tiver fatores de contraindicação. Vamos relembrar um pouquinho? O paciente tem um NIH muito alto, que tem uma lesão muito extensa e aí tem um risco maior de transformação. Paciente que fez alguma grande cirurgia nas últimas semanas ou teve um traumatismo crânioencefálico ou AVR nos últimos 3 meses. Paciente que tem uma úlcera sangrando, uma dissecção de aorta. Claro que a gente não vai operar esse paciente. Paciente que tem um INR alargado, tem 3 de INR, tem uma plaquetopenia. O risco de transformação é grande, deixa ele só com o problema que ele já está, controla direitinho a pressão, controla direitinho esses fatores de risco de forma secundária, principalmente estatina de alta potência e o antiagregante. Só lembrando, a pressão, se a gente não for trombolizar a gente é até mais permissivo, vai até 220 por 120 de pressão. Se a gente for trombolizar, 185 por 110 e depois, nas primeiras 24 horas, a gente também mantém esse rigor, 180 até 105, tá bom? Lembra desses conceitos que também caem muito pra você. Próxima questãozinha, H+, São Paulo 2021. Essa é boa, aqui é maldosa. Simbora então. Mulher de 56 anos procurou pronto atendimento com quadro de fraqueza à direita e alteração de fala com início a 5 horas e 30 minutos de admissão. Ao exame neurológico, apresentou-se com desvio de olhar conjugado para a esquerda, paralisia facial central à direita. M-plegia direita, afasia com pontuação de 18 no NIH Stroke Scale. Realizada TC e ANGTC de crânio após 15 minutos de admissão que revelaram as imagens a seguir. Já vamos dar uma olhadinha, vamos nas alternativas. A sinal é aquela que mostra a conduta adequada. Vai te perguntar se essa angiotomografia mostra ou não oclusão, de qual setor da artéria cerebral média, e se a gente vai pensar numa trombectomia mecânica ou não. Questãozinha mais difícil, né? Aqui o buraco foi mais embaixo. Vamos dar uma olhadinha no exame de imagem. Espia aí. Queridões, vamos lá. Se a gente perceber, o nosso paciente não precisa ser um expert, mas você pode comparar um lado com o outro. Antes de saber quem é M1 e M2, dá uma comparadinha do lado direito, está perfundindo direitinho. E no lado esquerdo a gente já vê que tem um déficit. Não localizou? Espia aí agora na imagem com as linhazinhas para a gente comparar. Vai M1, aqui um pouco mais retificada, dos dois lados, tudo bem, perfundido. E M2, compara lá do lado direito do seu paciente, está perfundindo bem. E aqui na esquerda, já não está aparecendo. E é aí justamente que a gente tem a nossa obstrução. Espior, entendeu? Não precisa saber isso, não vai cair toda hora. Vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas. Antes do TC, mostra ou não mostra uma oclusão de segmento? Mostra. M1 e M2. Vimos que é M2. E a gente vai pensar que essa paciente é candidata à trombectomia mecânica? Sim, tem uma duração aí menor do que 6 horas. E alguns estudos até permitindo até 9 horas. Para a prova vai aparecer mais um paciente de 6 horas, tá bom? E queridões, não vai ser um paciente para trombólise. Já passou de 4 horas e meia. Mas sendo um vaso ali de até um tamanho ainda razoável, como é uma M2, a gente pode pensar em fazer sim. Essa questão cai toda hora? Não. É um CCQ mais elaborado, um pouquinho mais difícil. Qual o grande CCQ aqui? Obstrução de grandes artérias, como a cerebral média. Temos indicação para trombectomia mecânica. Show de bola? Questãozinha mais difícil. Fica tranquilo. Se aparecer, pode errar. Bola pra frente. Mas não adianta nada a gente brigar com todas as questões. Vai ter uma ou outra um pouco mais difícil. A maioria a gente vai acertar e talvez algumas mais difíceis também. Mais um conceito revisado aí que pode te diferenciar em uma questão mais elaborada. Sim, bora pra próxima. PMG São Paulo 2021, paciente de 70 anos de sexo masculino, dá entrada no PS com rebaixamento súbito da consciência associada a cefaleia, náusea e vômitos e evoluindo com hemiplegia esquerda. Ao exame encontra-se hipertenso 220%, sonolento, com boa resposta ao chamado verbal e opineico. A principal hipótese diagnóstica é, essa questãozinha aqui é boa, ela é interessante, por quê? Ela pede de você alguma prudência pra não ser logo tão determinante. Ela pede pra você fazer um passo a passo, um raciocínio diagnóstico. Antes de chegar e falar, é isso. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A hemorragia meningia, levando-se em conta o fato de o paciente apresentar-se com cefaleia súbita, intensa, náusea e vômitos. Olha, é até uma possibilidade. É uma alternativa. Mas vamos dar uma olhada nas outras pra ver se tem alguma melhor. B, tumor cerebral por tratar-se de um paciente idoso com história de cefaleia e déficit neurológico focal. Não, geralmente o tumor cerebral vai ter alguma coisa ali a mais, e só porque o paciente é idoso não é isso que a gente tem que pensar. O acidente vascular, ele é bem mais comum, o isquêmico principalmente, mas até o hemorrágico pode aí ser mais comum do que um tumor que tem uma clínica tão aguda. Geralmente é uma expansão um pouquinho mais lenta. Difícil a gente ter uma clínica de déficit neurológico focal, assim tão abrupta. Simbora então, letra C. AVC, possibilidade de ser hemorrágico, deve ser enfatizada pelos sintomas de hipertensão intracraniana, cefaleia, náusea e vômitos. A conduta após estabilização do paciente é realizar uma tomografia de crânio em caráter de urgência. Não é bem melhor do que a gente falar, olha, isso aí é um sangramento, isso aí é um sangramento meníngeo. E esse paciente aqui, a gente já sabe porque tem cefaleia e tem vômitos. Não, o AVC é tão mais comum, mais de 80% dos casos, que ele pode até ter uma clínica sugestiva que confunda ali também. Essa alternativa é bem mais ponderada, ela é bem mais completinha e vai ser a resposta certa da nossa questão. Questão boa, bota a gente pra pensar um pouquinho e pega aquele aluno mais afoito ali, que saiu marcando o letrado desesperado. Vamos olhar a letra D. Acidente vascular hemorrágico por ruptura aneurismática. Pela idade do paciente, por se tratar de um quadro de instalação súbita com náusea e vômitos, o provável achado na TC de crânio será uma lesão hiperdensa intraparenquematosa em estruturas profundas do encéfalo como núcleos da base. Poderia até ser um AVM hemorrágico, mas a gente vai com um pouquinho mais de prudência. E queridos, esse nosso paciente tem hemiplegia esquerda, ele provavelmente vai ter uma lesão de hemisfério direito, núcleos da base seria uma clínica um pouquinho diferente, não teria essa hemiplegia tão bem marcada, geralmente a gente vai estar falando de uma lesão mais alta. Então mesmo se você quisesse marcar um AVM hemorrágico, a localização não é das melhores, tá bom? E é, por fim, AVC com possibilidade de ser isquêmico. A conduta é realizar intervenção cirúrgica imediata, que é isso. Vamos estudar, vamos ver. Vou pensar em clipar um aneurisma roto, vou pensar em fazer uma trombectomia mecânica. Calma, você tem que estudar primeiro, fazer uma tomografia nesse paciente, beleza? Faz o passo a passo certinho. Para ser ainda mais linda a questão, a gente tem que pensar na glicemia capilar antes de fazer a tomografia, tá beleza? Queridões, grande conceito aqui. Devemos suspeitar de AVC diante de um paciente com rebaixamento súbito de consciência com sinais focais. E a TC de crânio definirá a classificação do AVC e a conduta. Claro, paciente com aquela cefaleia súbita, pior da vida, com náusea, vômito, é bem mais frequente de a gente ver no AVM hemorrágico. Talvez a isquêmica até pode fazer também, mas no AVM hemorrágico, por um aumento súbito, rápido da pressão, a gente tem muito marcada a hipertensão intracraniana. Ainda assim, tem que fazer o passo a passo, porque sem os exames a conduta é completamente diferente. Show de bola? Essa foi a nossa quarta questãozinha. E agora a gente vai para o nosso último grande CCQ, a nossa última questão. O Nesp 2020, mulher de 53 anos, foi encontrado por familiares caída e irresponsiva, ou irresponsiva, hipertensa e tabagista de história pregressa. No exame físico, comatosa com escala de coma de glássor de 7, PA de 180%, frequência cardíaca de 70. TC de crânico na imagem a seguir, e qual é a principal hipótese? Já vamos mostrar, mas para a gente ir pensando. Acidente vascular cerebral intraparenquimatoso hipertensivo, B, hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma cerebral, C, trombose de seio cavernoso, ou D, hematoma subdural agudo traumático. Essa imagenzinha aqui clássica, pessoal, não pode nem pensar duas vezes. Mostrou a nossa estrelinha espontaneamente hiperdensa. Sinalzinho ali, mostrando para a gente, demarcando bem as estruturas meninges, dividindo bem as estruturas encefálicas, a gente tem que lembrar de um sangramento e da hemorragia subaracnoide, tá bom? Pode ser uma clínica de um paciente rebaixado, ou com uma cefaleia súbita, ou com uma clínica de vômitos, uma clínica de êmese. Vamos por alternativa. Acidente vascular cerebral intraparenquimatoso. Seria uma lesão mais localizada, um sangramento mais localizado, e não difuso, não é a estrelinha demarcando bem todo o contorno meningio, tá bom? Hemorragia subaracnoidea, e sim, por rotura de aneurisma cerebral, a etiologia mais comum para a gente pensar. Trombose e seio cavernoso, poderia até ser um caso, mas é um paciente geralmente com outros fatores de risco, e não ia marcar certinho, bonitinho, como essa imagem está marcando. Ia marcar sim, um dos seios cavernosos, principalmente quando a gente fizesse ali um contraste e percebesse uma falha de enchimento, como a gente perceberia num TEP, por exemplo, tá bom? No D, hematoma subdural agudo traumático, não. Aí a gente veria um hematoma subdural, a gente teria uma lesão bem mais fechadinha ali, bem mais próxima da calota craniana, bem demarcada também, não seria essa lesão mais difusa, clássica que a gente está vendo em hemorragia subaracnoide. Nosso grande CCQ, a HSA, forma imagem hiperdensa que delimita os sucos cerebrais. Além da clínica, que pode nos ajudar, lembrar da etiologia dos aneurismos rotos, principalmente um paciente mais jovem, um paciente mais idoso, tem outros fatores, mas um paciente mais jovem, não deu tempo ainda dos fatores de risco cardiovasculares levarem ao risco de um avés quêmico, ganha mais destaque em algum evento hemorrágico, tá bom? E se tiver essa clínica, essa imagem tão sugestiva, não tem nem discussão. Demarcou bem os sucos cerebrais de forma espontânea na tomografia, hemorragia subaracnoide. Queridões, essas foram as questõezinhas para a gente revisar diversos conteúdos e CCQs dentro de acidente vascular encefálico. Tem várias questões que vão brincar um pouquinho, olha, esse aqui a gente tromboliza, esse aqui tem contraindicação, esse aqui vai fazer só antiagregante estatina, esse daqui a gente já pode pensar em fazer trombose e trombectomia. Esse paciente, vou pensar numa etiologia isquêmica, numa etiologia hemorrágica, e assim que as questões vão brincando, e você vai treinar com essas daqui, e com diversas outras, para chegar bem tranquilo, bem preparado para as suas provas. Maravilha? Aquele abraço, ótimos estudos para vocês.